Senhor, não foi fácil te encontrar aqui O meu filho está quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus Cura a minha família, traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura, a casa é tua Senhor